Bola rolando, boa sorte Brasil! Lembrando que o Brasil joga... Já deu um tapa na canhota, no X1 Gadeia! O Vladia... Gadeia, tocou e tocou mais atrás, vem chute do Rodrigo! Gadeia chama Pito pra jogada, ele vai pro X1, botou na frente, bate pro gol! Pegou o goleiro, Aurati, reposição rápida, tá na frente, na cara do gol! A seleção, amanhã no GE.globo, podcast, toque e sai, olha o Pito, passou pelo primeiro, bate pro gol! Ela se... A se veio no pivô, marcação encosta com o Rodrigo, volta, linha de defesa, bate pro gol! Guita pega... Reposição, ligação direta de novo, toque de cabeça! Guita! Chegou no Gadeia, quadro ofensiva, toca no pivô, Dieguinho rodou, cavadinho! Bola rolando, boa sorte, Brasil! Lembrando que o Brasil joga... Já deu um tapa na canhota, no X1 Gadeia! O Vladia... Gadeia, tocou e tocou mais atrás, vem chute do Rodrigo! Gadeia chama Pito pra jogada, ele vai pro X1, botou na frente, bate pro gol! Pegou o goleiro, Alrati, reposição rápida, tá na frente, na cara do gol! Seleção, amanhã no GE.globo, podcast, toque e sai, olha o Pito, passou pelo primeiro, bate pro gol! Ela se... A se veio no pivô, marcação encosta com o Rodrigo, volta, linha de defesa, bate pro gol! Guita pega... Reposição, ligação direta de novo, toque de cabeça! Chegou no Gadeia, quadro ofensiva, toca no pivô, Dieguinho rodou, cavadinho! Ela se... Escanteio pelo lado esquerdo, bateu o Guita, estica a perna e tira. Doze minutos pra terminar o primeiro tempo, o Arthur pega. Tem espaço, empelada à direita, Arthur! Fiz ali a pisada, tá aí a primeira participação do Rocha. Tama jogada na esquerda, Diego! Fiz ali o goleiro! Então é interessante essa formação aí. A bola pelo alto, chegou, em chute pro gol, em bola perigosa, o Guita sai e ela passa, teve o desvio! Ela tocou e saiu. Vem o time brasileiro, chuta o Marlon! Novamente no Marlon, pivô, pisou, tocou no ala, vem pro bate, pegou o goleiro! O Leozinho vai pra cima, Leozinho! Tocou no Rocha, pisou, voltou, chute pro gol lá dentro! Gol do Brasil! Gol do Bruno! E a jogada começou com a direita dando a rabiscada, liberou no Rocha! E ele... E ganha essa vantagem, já acha o pivô e aí ele distribui. Finalização... Eita! Que que é isso, amigo? Que trauleta polonês! Olha isso, Brasil! Lá na coruja, no trinco! Tá aqui, Rodrigo! Ó, ó o pito, ó, ó o pito, ó o pito, ó o pito! Bruno, na trabe! Sobre o Mundial. Chute pro gol! Três escanteios pra cada lado, é escanteio pra seleção da Polônia, bateu no meio do caminho, ela ficou viva, o Vita Pé! TV. Chuta pro gol, desviou! Vem Polônia! Travou, limpou, bateu, sal! Não, vai! Ito, finalzinho do primeiro tempo. Foi pra cima, bate pro gol, pegou o goleiro! Ito, bate pro gol, termina o primeiro tempo. Um para o Brasil, gol do Bruno, um para... Acompanhando a nossa transmissão, alô Falcão! Ele ficou parada, jogou do outro lado e agora o bonde no contra-ataque, vai ferrão, segurou, botou na frente, larga as passagens! Pela pelo lado esquerdo, x1, x1, balança o corpo, trouxe pra dentro! E agora o contra-ataque perigoso da Polônia, segurou, puxou pra dentro, Crisel! Aparece pro jogo. E pra cima o Diego, ó o Diego, canhotinho, toca no ferrão lá dentro! Gol! Pesão, cabeça dura! Vem pelo alto, emendou de prima, aqui tá, defendeu! Deve ser, deve ser fã do check. Chute pro gol! Ninguém entendeu nada o que o Juizão falou ali, ó. Bateu pro gol, desvio, bola pra fora! Cada temporada, cada ciclo, o Mundial fica mais difícil. Olha a Polônia, pega ali! Ficou o pênalti pra Polônia! Autorizado, correu pra bola, bateu! É escanteio, bateu pro gol, vibra a galera do Jack! Torcida apaixonada! Rocha pedalou! Jogou no Lea, pro Arthur. Boa jogada no Arthur, solta a bomba! Pega ali o apanhar! Hum, é pênalti! Prisado, o Ferrão, perna direita lá dentro! Gol! Olha a fera! Aí chega voando no Mundial! O goleiro não vai levar nenhum like! Uma arredondada! Olha o Rocha! Puxou, limpou, arrumou! E tomou! O Rath é bom goleiro! Chega no Arthur, pedala, tem chute pro gol! O Neurath de novo, ele voa na bola! Pito puxa a perna direita! É escanteio pelo lado direito, levantou, bateu pro gol! Bergou! Distância, o Madziag correu pra bola! Vem chute pro gol, voa! Aguita! Aí o hábito não consegue ver! Vem chute pro gol! O Pássaro distribuiu pro Pito, voa a bola! Marlão lá dentro! O do Brasil! Guiba, dentro do gol brasileiro! É o quarto do Brasil! Um grande abraço pro Thiago, pra família dele também! É virar comentarista o Thiago! Olha o Leozinho! Vem chute pro gol! Aquela resenha, meu garoto! O Leozinho! Ih! Guita defendeu! Falcão! Liga pro Leozinho, Falcão! Guita! Ali no pódio mundial, ele tinha que virar livro! Aí o Naurat, vem Brasil, tocou! Leozinho! Ele tá no mundial! Aí terminar! Cronômetro zerado, Vitor!